Com o inverno se aproximando, já bate aquela vontade de tirar a bota do guarda-roupa e montar vários looks bacanas. E as botas da temporada, aquelas que a gente mais tem visto nas lojas, nas trateleiras, nos shoppings, nas revistas e em cocó, são as botas com o cano mais baixo e com os solados mais grossos, tratorados, com aplicações. Então, se você está pensando em investir em uma bota neste inverno, essa pode ser uma boa opção para você. Não que as botas com o cano longo estejam fora da jogada, muito pelo contrário. Mas é que como a gente mora em um país tropical, no qual o frio é bem tímido, né? A gente sabe que é um pouco mais difícil utilizar essas botas pesadonas com o cano alto mesmo, com o cano acima dos joelhos, a bota 7 oitavos. Então, a minha primeira dica para você que talvez vai investir em uma bota neste inverno é escolher bem o modelo. Se você não souber por onde começar ou se você quiser uma opção bem versátil, bem prática, aposte sim nas botas com o cano mais curto. A não ser que você more em uma cidade, em uma região super gelada. Aí já é uma exceção. Sem contar também que a bota de cano curto tem um preço muito mais convidativo que a bota de cano longo. Aí você faz aquela continha mental, né? Quanto que eu vou usar? Outro ponto importante é pense no conjunto na hora de utilizar a sua bota. A bota de cano longo tradicional com cano estruturado, ela fica bem melhor quando combinada a vestido, saias mais encurtadas, shorts. Ou mesmo numa composição com calça mais justa. Tem uma coisa que não fica muito legal, que não dá um resultado estético bacana, que é a utilização da bota de cano longo com uma calça que não é coladinha. E começa a dar aqueles papos, aquele volume na região dos joelhos. Não fica bonito e aumenta visualmente muito a silhueta. Se no seu caso você quer maneiras de combinar a botinha curta, é bem mais fácil. A gente sabe que ela vai bem nos mais diversos contextos. O interessante aqui também é você observar a composição com calças. Principalmente se for uma calça mais curta, que vai terminar ali próximo à altura do cano da calça. Se der uma diferença ali grande, pode ficar esquisito, né? Uma calça curta com uma bota curta e aí acaba o quê? Encurtando a silhueta. Aí mais uma vez funciona melhor a bota curta com uma calça toda justa ou com uma calça na qual o cano, a barra... O cano não. A barra vai sobrepor o cano dessa bota. Ainda vale dizer que é importante você pensar na bota, seja ela qual for, como uma peça que precisa ter um peso visual, que conversa com o peso visual da sua silhueta. Se você é uma mulher menor, magrinha, baixa, evite uma bota muito pesadona. Porque assim como acontece com vários outros tipos de acessórios, por exemplo, as bolsas, esse peso visual precisa conversar. Se você já é uma mulher alta e tudo mais, uma mulher com um corpo mais voluptuoso, pense também às vezes em uma bota mais pesada. Isso tudo é o tipo da coisa que a gente só consegue avaliar experimentando, colocando mesmo, vendo como que fica. E também é legal você observar a forma geral de compor o look. Eu costumo dizer que a bota pode ser vista, considerada um prolongamento das pernas ou dos pés. É um acessório, é um calçado que por mais que ele seja maior, assim, que ele ocupe uma parte maior do nosso corpo, ele não pode sobrar demais, ele não pode pesar demais. Não pode parecer que assim, você tá andando e a bota tá andando com vida própria, sabe? Precisa ter uma harmonia pra que funcione bem. Recapitulando, então a primeira coisa é, invista em uma bota, um tipo de bota ou aposte na bota que você vai usar mais. As botas de cano curto costumam ser mais versáteis, geralmente também são as mais fáceis de combinar e as que podem ser utilizadas fora também dessa época de inverno. A segunda dica é, pense no conjunto e avalie como a bota funciona, não apenas isolada, mas ali no contexto do look que você está construindo, combinando, na sua maneira de usar. Por fim, pense na bota como um prolongamento das suas pernas e dos seus pés, como uma extensão do seu corpo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de me deixar um joinha e se inscrever aqui no canal. Tem vídeo novo toda semana sobre moda, estilo e comportamento. Se você quiser saber mais sobre o meu serviço de consultoria de estilo, me inscreva no amandamedeiros.com E lembre-se que vestir não precisa ser tão complicado. Beijo!